Os astrofísicos publicaram na segunda-feira o maior mapa 3D do universo, o resultado de uma análise de mais de 4 milhões de galáxias e quasares ultra brilhantes e cheios de energia. Os esforços de centenas de cientistas de cerca de 30 instituições em todo o mundo produziram uma história completa da expansão do universo. O projeto lançado há mais de duas décadas, os pesquisadores fizeram medições mais precisas do histórico da expansão no período mais amplo de todos os tempos cósmicos. O mapa baseia-se nas observações mais recentes do Slow on Digital Sky Survey, intitulado Pesquisa Espectroscópica de Oscilação de Baryon Estendida, ou IBOS, com dados coletados de um telescópio óptico no Novo México durante seis anos. O universo infantil, após o Big Bang, é relativamente bem conhecido através de extensos modelos teóricos e observação do fundo cósmico de micro-ondas, que é a radiação eletromagnética do cosmos nascente. Estudos de galáxias e medições de distância também contribuíram para uma melhor compreensão da expansão do universo ao longo de bilhões de anos. Pela primeira vez, os pesquisadores utilizaram objetos celestes que indicam a distribuição da matéria no distante universo, galáxias que formam ativamente estrelas e quasares, dizem os cientistas. O mapa mostra filamentos de matéria e vazios que definem com mais precisão a estrutura do universo desde o seu início, quando ele tinha apenas 380 mil anos de idade. Na parte do mapa relacionada ao universo 6 bilhões de anos atrás, os pesquisadores observaram as galáxias mais antigas e mais vermelhas. E por eras mais distantes, eles se concentraram nas galáxias mais jovens, as azuis. Para voltar, ainda mais, eles usaram quasares galáxias cuja região central é extremamente luminosa. O mapa revela que a expansão do universo começou a acelerar em algum momento e desde então continuou a fazê-lo. Os pesquisadores disseram que isso parece dever-se à presença da energia escura, um elemento invisível que se encaixa na teoria geral da relatividade de Albert Einstein, mas cuja origem ainda não foi entendida. Os astrofísicos sabem há anos que o universo está se expandindo, mas foram incapazes de medir a taxa de expansão com precisão. Comparações das observações do IBOS com estudos anteriores do universo primitivo revelaram discrepâncias nas estimativas da taxa de expansão. A taxa atualmente aceita, chamada de constante de Hubble, é 10% mais lenta que o valor calculado a partir das distâncias entre nós e as galáxias mais próximas. Este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Como sempre, se você for novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal. E se você quiser ser um apoiador do canal, o link para colaborar está na descrição deste vídeo. Este canal conta com o apoio da Rede Unidos pelo Conhecimento. Um agradecimento especial a todos os colaboradores, um abraço e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal.